A CIDADE NO BRASIL Olha, olha! Olha a nossa boneca Olha a minha bota Olha a minha bota Filma nosso boneco de neve Calma Chimando o Rick agora Rick Suzy, faz um repórter aí Aqui são o Suzy Andrade do Jornal Andrade Querem me mostrar o inverno no primeiro dia Veja o que nós fizemos O boneco de neve Olha aqui em cima Calma Que cara simpática Guerrinha? Não, não, não Pera Rick, agora é trégua Filma Não é isso Não Rick, agora é trégua Eu estou filmando Conta a técnica Olha lá Fazendo o boneco Olha a técnica Como é que é a técnica? Vai narrando aí Tem que ter emoção Trilha sonora Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda A cara entrou? Entrou Ai, Fui Por que? Não, Rick, não vai Rick Rick, sossega Que diferença, hein Que tal Que tal Agora Parou de nevar agora? O que? Parou de nevar agora É, agora o barulho nevando Então dá pra filmar melhor Só um pouquinho Ah, tem uma garoinha aí Sabe o que a gente podia fazer, Su? Você sabe que nós nunca filmamos a casa depois que a gente mudou? Que tava quebrada a máquina, agora consertou Você não quer fazer uma anatia? Você levou pra consertar? Não, eu comprei a bateria nova Não é Preciso arrumar a quarta Então vai Então mostra aí Vamos mostrar aqui agora Eu estou arrumando a quarta Não, mas por fora primeiro A gente não mostrou nem por fora Vamos dar uma andadinha aqui Quem olha parece que tá no Polo Norte, né? Vai Ajuda Olha eles Olha a farra que vocês estão fazendo Eles nem aguentam Vai, ajuda Vai, ajuda Quebrou? Então Aonde que tá na sua? Olha que forte Olha que forte Nossa que delto feio Se ajuda Essa é boa RIC Truque de malabarismo Fabi, mostra a profundidade da neve Olha o chão Primeiro dia de neve Olha só que nevinha pequenininha Olha só, primeiro dia de neve 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 Que loucura meu senhor Olha só Tá, vamos filmar a frente da casa então Olha só Olha só, vamos filmar aqui Os vizinhos Quem lembra como é que tava Tem que filmar Tem que filmar de frente aí Opa, isso aqui é escorrendo Cuidado Opa, isso aqui é patinação Obrigado Pai Pai Agora não dá Eu já tirei a correio Eu sei Olha como derreteu aqui Filma aí o cisinho O que? Eu tô Calma, eu tô agora filmando Olha, mostra aí a casa Essa não é a nossa cor A cor da casa Que cor que é essa? Essa assim E que cor que é a casa? Ela ficou diferente, né? Ela é branca Ela é mutante Quando tava verde A casa ficou branca Agora que tem a neve ela ficou cinza Engraçado, né? Olha aquela lá como ficou verde também forte Não era, né? Como mudou tudo Que fenômeno Olha aquela Marrom, como tá marrom Que engraçada, né? Pois é, aí o pessoal não viu a grama Porque... Ah não, acho que quando eu filmei a A abóbora Apareceu um pouco da grama Olha a abóbora lá Olha a abóbora lá Olha a uma grossura da neve É então Aqui ó, ponta Aqui dá pra ver bem Eu acho que vai derreter a neve Ops Olha a abóbora Olha a abóbora Olha o... Essa árvore Olha como a árvore ficou Olha, tem uma fruta aqui É, então É a fruta neve Então, então Abre aí, vai pra gente entrar Não, mãe Isso é fruta botou Eu vou tomar dentro Que ninguém viu ainda Vai Não no meu quarto Tá trancado Ah, tá bom Pronto Não tá trancado Pronto Então aqui Entramos agora na casa Vamos começar pela sala Ai, tô com calor Ó Tá meio bagunça Mas... Já dá pra ver Ó Esse quadro Vocês conhecem O piano O piano Ninguém tinha visto o piano ainda Né? Não A última coisa que você vai chamar É... Ó o piano Que a Mamis comprou E... Aqui... Também conhece É a sala E aqui é a family room Com a copa Ó oma Vamo guardar Vamo guardar Vamo guardar Vamo guardar Vamo guardar Que que ali? Você precisa ver que gozada Que que ali? Muda a cor da casa Nossa casa tá tão cinza Porque... Faz contraste com a neve branca Faz contraste com a neve branca E a... E a casa ao invés de branca ficou cinza Então E aqui... A mesa nova que a gente comprou E aqui... O tec com a loja Que bonitinha Que bonitinha Aqui a geladeira Agora eu vou fazer um... Agora eu vou fazer um... Aqui tá É... Vou fazer um... Mais... Isso... Eu vou ligar pra Dona Alice Se você também não me fornei beijo Como? Vou ligar pra Dona Alice Se você também não me fornei beijo Você não pode comer nada Se você também não me fornei beijo Entendeu? Se ela ficar em casa, então eu vou levar a Alice Que é perto do Gary Entendeu? A senhora come e faz comida Porque lá uma vez que eu fui convidada pra passar o dia Então, por isso que eu falei, é melhor ir para casa, encher o bucho, entendeu? Ou a senhora vai no Guedes, almoça, e aí a gente vai para a senhora lá. Não, não, a minha comida não é a bucho. É, não, mas é assim, eu estou super. O homem é esse, professor. Eu não estou... Eu não tenho até roda para isso. Eu tenho um sapo ali na porta. Tem agora um... Você poderia correr alguma coisa hoje? Você poderia correr alguma coisa hoje? Como você poderia correr? Ontem, eu deixei levantar, porque eu estava tão morta de forma, que eu não conseguia dormir. E aí eu ponho o pão, a telha, a chave. E aí eu me esqueci de eu pôr a louça para lá. A gente coloca hoje um prático de papel. Não, ontem eu esqueci. E aí eu lembrei de madrugada, mas aí achei que era um pouco demais. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Não, não. Tudo bem? A Tuzi está agora no café da manhã. Estou chorando, Sô? Não. Então, fala com aquela bonitinha. Fala, oi, Vóvis, oi, Vóvis. Estou aqui. Vai aqui para o mamã. Ah, está linda, menina. Comeu agora um prato bem americano, farofa com ovo para ir para a escola. Ela bem bem de flauta. Tocou tão lindo com o pai ontem à noite. Então, tchau. Tchau. Oh, oh, está filmando. Tem um coração no ar. Pode depois dar uma filmadinha dentro. Então, vamos lá. O quê? A mala. Vai, né? Aí não tem aquela história de tirar da mala para não levar. Então, também é chato levar a mala de propósito para ele. Pode ir no nome dele. Isso. Os dois desfaxos. Uma para ele, duas para o senhor. Para chegar lá, para dar um carro com as suas três. Ricardo, põe meia a três graus abaixo de zero. Vocês viram como o Ricardo fica vestido? Olha aí. Faz anos acho que vocês não veem o Ricardo assim. Aproveitem. Aproveitando. Close aí na nossa entrada. Tchau, tchau, meu bem. Tchau, o quê? Essa é a casa da minha vizinha. Ainda com o resto da neve. Ela também tem filhos. Eles também fizeram um prato de farofa na frente dela. Mas ainda, por causa da incidência do sol, durou um pouco mais a neve na casa dela. Mas lá no fundo tem umas casas com neve ainda. Olha lá. Eu estou tentando falar que não vai sair do filme, hein? Hã? Eu estou tentando falar que não vai sair do filme. Ricardo, põe o quê? Ricardo, põe o quê? Cadê o mundo? A CIDADE NO BRASIL Os gássos Essa é a nossa casa Sem neve As danças de novo As danças de novo As danças de novo Essa abobrinha quando estava nova estava bonitinha Valeu para a Lilia um prêmio em Halloween Ela ganhou uma entrada para uma casa mal assombrada Essas foram as minhas abobrinhas para Halloween Mas agora já vão ficar para frente Aqui tem o quadrinho Esse aqui é o quartinho da Suzy Bem ao estilo dela Deixa eu botar isso Aqui está E parece que não vai sair daqui tão cedo Porque a Suzy adora a estantinha Ficou feliz que trouxe Essa é uma escrivaninha emprestada da minha amiga Vivian Que não está usando Chico menega se agarrando nela Tem de tudo para todos Ainda vou comprar uma cama Ainda vou comprar uma cama melhor para a Suzy E ela está arrumadinha no mais alto capricho A gente pode entrar aqui a qualquer hora do dia Esse quartinho está assim A alegria dela A alegria dela ter um quartinho é tão grande Que ela conserva esse quarto como se fosse uma lojinha E super caprichado Tudo no gosto dela Escolhida a cortininha por ela na loja Ela está feliz E ela é super ordeira Dá gosto de ver Lembram? Essa é outra paredinha E ó Esse toca-disco ela comprou aqui no Garage Sale E ela curte a beça Agora eu vou filmar o quarto da Lilian também Lilian O bordadinho que ela fez já Para Natal Na portinha do armário dela Quadrinho Tia Neguinho Obrigada Ficaríamos contentes se tivéssemos de todos Isso não é indireta Viu? Olha aí Está super curtido E está super bem no quartinho dela A escolha da colcha foi feita por ela A cortininha Na realidade a cortininha está um pouco comprida Mas a gente vai encurtar esses tempos A Karen ajudou ela a fazer o estilo lojinha aqui Colocar tudo nos cantos A estantinha que veio do Brasil Crivaninha Esse ursinho aqui eu comprei no Garage Sale Eu paguei 2 dólares Está novinha Bom Agora eu vou para o meu quarto Que não está tão lojinha assim Aliás Tá Vou mais devagar Olha Aqui Olhem rápido Porque o banheiro não está limpo Não deu tempo Cortininhas Por favor A vassoura Foi a Suzy que pôs lá no cantinho Então ela limpou o quarto dela Bom Agora nós vamos Para o quarto do casar Ainda está com a colcha do Brasil Mas vai ter uma colcha daqui Coloquei uma discreta cortininha Antes que eu escolha os complementos Esse armário aqui Comprei aqui Vai ser pintado da cor das portas Já encomendei o pintor Nosso banheiro Por favor olhem rápido Não reparem Bagunça Banheira Não tenho cortina nesse banheiro A gente precisa passar correndo Ou Não pode tomar banho de banheira ainda Difícil filmar lugar pequenininho O nosso box é aqui Ele é separado da banheira Com Da Da Sala da banheira Com Oi Acho que hoje Só vou me ver no espelho Atrás das câmeras Olha quem está aqui Me esbilhotando Então está Uma vista para o laguinho Olha a neve lá no fundo Da semana passada Ainda não derreteu E provavelmente não vai derreter Porque está tão frio aqui o quintal Cheio de neve Mostra o homem de neve Olha O homem de neve que as crianças fizeram Na semana passada está resistindo até hoje Eu tirei o boné hoje Porque o boné do opa A mamãe vai levar para o Brasil Então está bom Última olhadinha Vou lá para baixo agora No quarto do Rick Tchau Rapidamente sem reparar a bagunça Nosso closet Tem umas coisinhas ainda para guardar Tchau Tchau Quartinho do Rick Que é no basement Ainda está Está a moda dele Por enquanto nós estamos felizes De poder ter essas coisas aqui Com o tempo eu quero fazer o quarto dele Ficar bem bonitinho Tem um closet maravilhoso aqui E outro embaixo da porta Que vem lá de cima E olha O que é isso? Isso aqui é o quarto de recriação Foi o acampamento do Rick Enquanto a alma estava aqui Porque ela usou o quarto dele Mas se nós não tivermos móveis Vai ficar assim mesmo Mais em ordem É lógico Para todas as crianças Dormirem aqui no Natal Né? Mas vai ser o nosso quarto de recriação Olha lá Do outro lado a bandeira No outro Quarto a bandeira brasileira Aqui O espírito americano Flint Uma das únicas coisas Que está pendurado aqui Essa estante nós compramos aqui Porque aquela outra nossa Chegou cheia de cupim Nós não tínhamos onde pôr livros E essas estantes São compradas avulsas E a gente vai montando Com isso pode forrar a parede inteira Se for preciso De resto Olha Desculpe a bagunça Espero um dia vocês verem Essa salinha Joia As conchas Estão tudo dentro dessas latas De chips a roy Que vieram do Brasil Um último lance Aqui na minha cozinha Que Que eu deixei na maior bagunça Que hoje não dá nem tempo Só fizemos malas Hoje Mas quando eu voltar do aeroporto Tenho o que fazer Fala Suzeta Depois da nevasca de ontem Vou começar a fazer um filminho Agora as crianças estão chegando da escola Agora a mamãe vai fazer um filminho da casa Tá bom? Não pisa ainda Não vai Não vai Não vai Colocou? Colocou O que caiu? Eu quero ir na minha estela Espera Karim Agora eu estou aqui Tá? Ricardo não pisa na neve Porque a mamãe vai fazer um filminho Tudo bem Tá bom? Lili Não Espera aí Eu vou apresentar a minha nova aquisição Mami O nosso controle O único que você está querendo convidar para cá Abre Espera aí que eu vou abrir É que eu estou aqui sem controle No meu controle Bom, as novidades são essas O garage opener Instalado hoje E um pinheirinho que nós plantamos antes de nevar Para ter o saborzinho de um pinheirinho cheio de neve Ele é pequenininho porque aqui árvores são muito caras Então nós estamos Nós compramos um pequenininho Olha, Foquinha Mas aqui a casa A minha vizinha acho que nem chegou em casa hoje ainda Depois da noite Quer dizer, só o marido saiu de manhã Mas acho que A outra já limpou Um pouquinho O trator veio passar aqui Para a gente poder sair de casa Cada um teve sua participação na rampa Ricardo, papai, eu Ai, como está frio Eu estou sem luva e sem casaco Minha mão está congelando Eu vou filmar lá na entrada É para mostrar Quanto nevou Vou filmar aqui Está no armário da pente Olha aqui Espera, Karen Onde você vai dar de Trudor? Aonde? Mas estava até no terraço Hoje eu limpei o terraço Para se chegar, se alguém puder entrar O que foi? Aqui estava também Ah, não Mas é que as pessoas chegam Precisam tocar a campainha Não tinha Bom, agora é o fundo da casa Meu gramado não existe mais É só neve Uma visão lá do lago Acho que com o sol incidindo Não está dando para ver direitinho Mas ele já está quase totalmente congelado Mãe Mãe, sai Mãe Mãe Oi Posso brincar na neve um pouco? Pode Porque eu tenho pouquíssima lição Como é que você resolveu a questão? Olha, mãe Funcionou aquele negócio De se procurar Onde está o meu marcador de temperatura? Quanto que está, Lília? Está 25 Mas e se está errado? Ele não desce mais que isso Está 25? Não, mas ele já desceu mais hoje Hoje estava mais baixo que 25 Eu sei hoje, então Não tem momento mais quando você Mãe, você vai deixar ele ir? Mas, mãe Suze Eu estou filmando agora Uma coisa, mãe Olha, eu achei tudo menos uma lição Você não foi hoje na escola, mãe? Eu fui Você foi? Foi Na secretaria, né? Olha a escada A Karen puxando o trenó O vento varreu toda a neve dos telhados Essa noite Tinha uma ventania danada Essa é a vista do meu quarto Passou um tratorzinho ali no nosso Bike Road Uma vista para o lago Essa era uma casa que começaram Quando a mamãe estava aqui E olha como é que ela já está Hoje já estão pondo as janelas Vista de cima Do quarto da Suze Olha lá quem está lá brincando Olha aí, sumiu A Karen estava lá Onde as crianças andavam de trenó Nessa rampa Os vizinhos deixaram Era super divertido Toda encapotada Um frio E que vem chegando Está sem gorro Está do laguinho da Lilia Não me... Precisei dar uma interrompida Para gritar para o Rick Não entrar de sapato dentro de casa Agora está uma... Uma luta aqui Mas eles estão aprendendo Aqui era um feioso terreno baldio Agora com neve até que ficou bem simpático Ali moram os meus mais novos vizinhos Que eu nem conheço Aquisição da Karen Já que a mamãe não deixa ela se ter de verdade Ela comprou uns de mentirinha agora E o quartinho dela eu não canso de olhar Porque quando ela sai de amanhã para a escola Ela deixa ele assim Bem arrumadinho Parece uma lojinha Olha a cara do cachorro Estou repetindo aqui as crianças estão indo levá-lo Estão fazendo uma campanha Fizeram uma campanha e arrecadaram acho que oito mil itens de alimento Estão indo levar para uma igreja que promoveu essa campanha Não sei se eu consegui filmar a Suzy Não sei se eu consegui filmar a Suzy De qualquer forma o negócio está indo tão longe que eu acho que eu vou voltar Agora estão atravessando os que vão entregar A Suzy deve chegar aqui daqui a pouco Eu parei de ensinar porque o caminho é muito imprido Agora estão atravessando os que vão entregar E dizemem Outro 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 Eu não tô parada aqui, já faz uns 15 minutos e a Suzy não volta, daqui a pouco eu vou desistir, tá ficando com a boia. Ela tá andando e acho que não sente o fio, mas eu tô aqui parada e meu nariz tá correndo. Já que eu tô filmando umas baboseiras aqui fora, deixa eu mostrar essa casa, que de noite até deve ser bem interessante. Não é uma loja, não é uma casa, enfeitada pro Natal. Sinta o trenozinho lá em cima do telhado. Que barato. Só aqui, né? Falta de assunto, olha só como enfeitar a casa. Não sei se ali dá pra ver a casinha do Papai Noel. Eu venho de noite pra fazer uma visita aqui, deve ser bem interessante. Os anjos, o casal na porta. Bom, aqui de volta pra escola, as crianças já estão lá em cima, eles fizeram outro caminho. E eu com os bofos de fora, de tanto andar, é passar frio. O mais interessante é andar com uma câmera na mão sossegada. Nem ficar com medo que ela possa ser arrancada da mão da gente. Isso é realmente um sossego. ! Não sei se, eu não sei se né. Não sei seечar! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA